Eu não assisto desfile, é muito ruim, demora muito. Rapaz, tu se liga, hein? Se liga! Sou bombeiro não, hein? Você vê como é que são as coisas? Você sai do Rio de Janeiro, que tem comando vermelho, terceiro comando, tem ADA. Você chega em São Paulo, tem PCC. Ou seja, onde você tá, o crime comanda, porra. Tá errado isso. Cara, sério, a coisa mais legal que a vida me trouxe nos últimos anos foi os meus fãs, cara. Olha que coisa aleatória. Vou ficar na casa de um antes fã, agora amigo, chamado Gustavo, que eu conheci em 2021. Aqui em São Paulo, né, ele mora em São Caetano. E cara, ele tem uma padaria, linda padaria, conheci agora. Acabou de reformar e tal. Ele falou pra mim, Igor, eu vou ter que levar o meu carro e o da minha avó no Lava Jato. Aí você vai dirigindo o da minha avó. Eu tô aqui dirigindo a Fiat Uno, em São Paulo. Manual, já deixei morrer três vezes. Eu sou rico, né, gente? Meu carro automático. E é isso. Tô indo levar o carro da véia no Lava Jato. Tão aqui na praia dos Paulistas. Olha que legal a praia. É. Ô, cariano, esse aqui é bom? Fala, filho. Esse não é bom? Esse Whey? Isso. Esse Whey é razoável, mas eu conheço um que é muito melhor e é de um quilo. Mas não era esse que você usava? Não, eu nunca usei isso aí, não. Quem usava era o Thales. Ah. Tem um que é bem melhor e é de um quilo. Ah, então tá bom. É o mais avaliado. Depois você deixa o link pra mim. Pode deixar, fera. Obrigado. E aí? Se liga, hein? Sou bom, tô querendo, não. Fala, não, tô. De a favelada, caiu. Olha que a filha da puta. Olha quem chegou. Ah, não dá, velho. Nossa. Nossa, beleza. Onde eu posso deixar minha mochila lá pesada demais. Salve, meus amigos. Renatão. Bolado demais. Renatinho. Renatinho. Ele é Renatinho. Estamos aqui nessa academia daquele cara lá que eu não gosto. Academia não é do Naip, nada da Grof. Mas dá pro gasto. Estamos ali, ó. Renan Forfit. Estamos fazendo um treinão fera. Fera. Vem cá, Renatinho. Foge não. Foge não. Estamos fazendo um treinão fera aqui de bicepera e tricepada. Cadê o tríceps? Cadê o tríceps? Nossa. Fera, irmão. Fera. E, Renatão. Fala, filho. Beleza? Fera. Quer tomar um Horus aí? Não, não. Só toma o Reis. Vai. Ô, Igor. Mantenha o peso? Não, não. Mantenha o peso, não. Deixa o mesmo do Ramon. Vou fazer com o mesmo peso do dele. Pode tirar um de cada lado aí. Isso. Isso. O peso que eu vou fazer agora pra aquecer é a repetição máxima do Ramon, tá? Sem querer ser chato, né? Se desculpa aí. Tô me emocionado. Vou te destruir, popó. Felizmente, eu vou te destruir. Vou ter que chocar o mundo. Vou nocautear você. O foguete vai te pegar, pai. Você vai se arrepender. Você aceitou esse desafio na hora errada, no momento errado. Entendeu? Eu vou acabar com você. Felizmente. Isso é condicionado. Bora, Renan. 200%, pai. Vamos. Vamos, que eu vou acabar com o popó. Sem ventilador, sem luva. Eu tô sem nada, pai. Desculpa. Eu tô emocionado aqui, bora. Tô sem nada, pai. Eu vou ganhar dele. Deus. Aqui é a Meca, né? Aqui é um lugar que o raminho nunca vai pisar, tá? Por quê? Aqui só pisa quem tem a essência do bodybuilder, né? Em 2006, eu tava lá no meu quarto vendo o Shao Rei, né? Salve, salve, meus amigos. Começando mais um dia de uma forma muito fera. Meu weight, um quilo da Croft, o mais avaliado do mercado. Sabor, leite em pó. Na minha coqueteleira fera, que eu não abro mão.